Cebola ralada Cebola ralada No mais estou indo embora, baby, baby No mais estou indo embora E eu quero ver a galera já tá perdido o balanço com a gente É o chão de corró ao vivo Só vocês O texto dessa solidão Espalha o coisar sobre o chão 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.